Olá, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal e vamos tocar sanfona, porque sanfona não é difícil, sanfona fácil. Antes de mais nada, gostaria de pedir a vocês que curtissem, compartilhassem, comentem aqui se estão gostando das aulas, se estão gostando das músicas, certo? E vamos tocar sanfona! Então pessoal, na aula de hoje iremos aprender uma música muito bonita. O nome dessa música é Súplica Cearense, música que ficou muito famosa com o grande Luiz Gonzaga, Fagner e muitos outros artistas. Vamos aos acordes! Pessoal, essa música é bem fácil, certo? E vai ficar ainda mais fácil na nossa aula. Para começar, ela está no tom de Si menor, certo? Ela pode ser tocada no ritmo de Xote e o primeiro acorde dela é o acorde de Si menor, que a gente vai tocar desse jeito, Si Ré fustenido. Depois a gente vai ter o acorde de Mi menor, que a gente vai tocar desse jeito, Si Mi Sol. Teremos depois o Lá com a sétima, que a gente vai fazer desse jeito, Lá Dó sostenido Mi Sol. Depois a gente vai ter o acorde de Ré maior, que a gente vai tocar dessa forma, Lá Ré fustenido. Teremos o acorde de Sol maior, que a gente vai tocar desse jeito, Si Ré Sol. Teremos o acorde de Fá sostenido 7, que a gente vai tocar dessa forma, Fá sostenido, Lá sostenido, Dó sostenido, Mi. Teremos também o acorde de Lá menor, que a gente vai tocar desse jeito, Lá Dó Mi. E por último, teremos o acorde de Si 7, que a gente vai tocar dessa forma, Lá, Si, Ré sostenido, Fá sostenido. Pessoal, vamos ver aqui agora, como é que a gente toca essa música nos baixos, certo? Como é que a gente toca os acordes dessa música no baixo. O primeiro acorde dessa música é o acorde de Si menor, e eu já estou em cima dele aqui, Si, Si menor. Como é que eu cheguei aqui, professor? Você vê, vem aqui, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Então, Si, Si menor. Depois a gente vai ter o acorde de Mi menor, Mi, Mi menor. Perceba que eu só desci. Depois a gente vai ter o acorde de Lá maior, Lá, Lá maior. Vou desci de novo. Estava aqui, eu desci e juntei aqui os dedos. Depois a gente vai ter o acorde de Sol, Sol, Sol maior. Eu estava aqui no Lá, eu desci uma e desci mais uma. Sol, Sol maior. Depois a gente vai tocar o acorde de Fá sustenido maior, que a gente está aqui. Fá sustenido, Fá sustenido maior. Esse Fá sustenido, pessoal, ele está logo em cima do Si, que foi o primeiro acorde que eu toquei. Está aqui o Si, né? Si, Si menor, o Fá sustenido está aqui. Fá sustenido, Fá sustenido maior. Aí, a gente vai tocar agora o acorde de Lá menor. Eu estou aqui no Fá sustenido. Si menor, Mi menor, Lá menor está aqui. Lá, Lá menor. E por último, o acorde de Si maior, que está logo aqui. Eu vou subir duas. Uma, duas. E como ele é maior, eu vou tocar junto aqui. Si, Si maior. Pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente toca o solo dessa música, certo? O solo dessa música é bem fácil. Vai ficar ainda mais fácil na nossa aula. Eu vou fazer aqui devagarzinho e vou disponibilizar para vocês aí uma imagem, tá bom? O solo dela basicamente é assim, ó. Mais uma vez. Pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente faz o solo dessa música com acompanhamento nos baixos, certo? Nessa parte do solo da música, o acompanhamento nos baixos serão os acordes de Mi menor, Lá maior, Mi menor, Fá sustenido maior e Si menor. Vai ficar desse jeito. Mais uma vez. É isso aí, galera. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, comenta aqui se estão gostando das aulas, certo? Quem quiser a nossa pochila, é só falar comigo aqui no WhatsApp. Quem quiser ter aulas online, é só falar no WhatsApp aqui, certo? Quem quiser o PDF dessa música, só o PDF dessa música, quiser aprender só essa música, é só falar aqui comigo no WhatsApp. Um abraço e vamos tocar sanfona, que sanfona não é difícil, sanfona fácil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL